Mais segurança no trânsito. A partir do dia 1º de novembro, as multas para vários casos de infrações vão aumentar. Os valores fazem parte das alterações no Código de Trânsito Brasileiro, que tem como objetivo incentivar os motoristas a dirigirem de forma segura. Só este ano, 560 pessoas morreram em acidentes de trânsito que podem ter sido provocados por ultrapassagens indevidas. E a Polícia Rodoviária Federal já autuou até o dia 30 de setembro quase 230 mil motoristas por forçar ultrapassagem ou por tentar adiantar o veículo em locais proibidos. A partir de 1º de novembro, essas infrações vão receber punições mais rígidas. Quem ultrapassar em locais proibidos, como pontes, curvas ou em faixa contínua, vai receber multa de R$ 957. A mesma multa vai ser aplicada para ultrapassagens pelo acostamento. Forçar ultrapassagem perigosa vai custar R$ 1.915, o mesmo valor das multas para quem disputar os chamados rachas ou pegas. O motorista flagrado disputando essas corridas pode pegar até três anos de prisão. Se alguém se ferir, a pena pode chegar a seis anos. E em caso de morte, a prisão pode ser de dez anos. O rigor maior nas punições para infrações de trânsito vai se somar a medidas como as campanhas de conscientização sobre o risco de acidentes. O objetivo é mudar o comportamento dos motoristas. Isso vai partir de algumas situações. Nós temos que ter estradas boas, que está sendo já promovido pelo governo federal. Temos que ter campanhas educativas, que o Ministério das Cidades é um grande parceiro e produz muitas campanhas educativas com incisão, incisão mostrando que o acidente acontece e qualquer um pode morrer nele. E a fiscalização rigorosa por parte dos órgãos de fiscalização. Para isso, as leis mais rigorosas nos dão respaldo. Dá respaldo à polícia poder ser mais rigorosa ainda na fiscalização do condutor imprudente.